Na hora de comprar o seu microcomputador, é lógico que além de preço bom, você quer ser bem atendido, não é? Alguém que explique tudo sobre a máquina aqui na CELF, você encontra isso sim, viu? Olha quanta gente aqui pra te entender e muito bem. Agora, quer um pós-venda, quer uma assistência técnica fantástica na loja, preço legal? Vamos lá, Paulo Edson. Durão de 1GB completo, acompanha o Windows original, uma impressora colorida, mais DVD, mais CDRW. Por R$ 2.299, 24 parcelas de R$ 165,00. E ainda tem, olha, um curso aqui que eles oferecem pra você. É, aqui na Avenida Professor Francisco Morato, 3977, o telefone é o 3773-8160. Vai ficar craque, CELF.